Fala galera, meu nome é Rodrigo Guiar e no assunto da vez de hoje nós vamos continuar abrindo os outros 31 pacotes de redstone, no total vão ser 61 pacotes, vamos lá então, vamos clicar no pacote e nós estamos à procura da lendária chamada Silvanas, vamos embora, vamos ver se a gente consegue abrir o primeiro, vamos lá, somente uma rara, compre duas cartas até ficar com a mão cheia igual do oponente, eu já tenho algumas, vamos lá, vamos lá, vamos torcer, opa roxa, roxa épica, duas azuis e uma roxa, dourado raro, opa, causa 5 de dano, sobrecarga 2, estava precisando de uma, agora fechei, espírito ancestral, ok, vamos ver a roxa, a épica, outro caçador profissional, já tirei alguns, quem viu o vídeo passado vai recordar que eu tirei um foil, vamos ver aqui, só uma rara, outro sacerdotija jovem, vamos lá, estou abrindo rapidinho para o vídeo não ficar muito grande, depois qualquer coisa vocês podem pausar e dar uma olhada nas cartas, espírito feral, já tenho 2, demonarca, eu também já tenho 2, vamos lá, demonarca e espírito feral são cartas boas, estão jogando bastante, vamos ver essa rara aqui, outro favorecimento divino, vamos lá galera, vamos torcer pelas lendários, a amarela, por que que chama lendário e não lendária, se é carta, é porque vem do inglês, que é card, um card lendário, é isso, corsário da vela sangrenta, gris de guerra, remova 1 de durabilidade mais da arma para o seu oponente, isso é horrível, vamos lá galera, vamos torcer pelas amarelinhas, só azul de novo, outro booster bem fraco, tiro explosivo, ok, vamos lá, outro booster fraco de novo, vamos lá galera, vamos torcendo hein, vamos torcendo, vamos ver o que que vem aqui na rara, dissipação em massa, silencie todos os lacais inimigos e compre uma carta, eu nunca vi ninguém usando, eu nunca vi ninguém usando, não deve ser bom, vambora, opa, uma roxinha, uma rara, outra rara, malabarista de faca, isso é uma ótima carta, mas eu já tenho, espírito ancestral, conceda um lacal de último suspiro, invoca esse lacal novamente, nunca vi usando, opa, dourado épico, agoreiro, no início do seu turno, destrua todos os lacais, isso aqui usa no freeze mage, então valeu esse booster, vamos lá, opa, outra roxinha, nossa lendária tá começando a esquentar hein, outra épica, isso aqui eu já tirei, não vou comentar, assassino paciente, furtividade, destrua qualquer lacai atingido por esse lacai, nunca vi usando um daquiladinho, pode ser que um dia use, mas eu nunca vi usando, vambora, opa, amarelinho, vamos torcer para a Silvana hein, pessoal, vamos torcer para a Silvana hein, vamos lá, Alexstrasza, muito bom, Alexstrasza joga tanto no guerreiro, quanto no deck de mago, acredito, isso, no freeze mage, muito bom, o pessoal aqui já tá comemorando aqui que eu tirei Alexstrasza, valeu, Rafael Birro, vamos continuar, vamos torcer para mais amarelinha, vamos lá, esse booster aqui daqueles comuns, raro, nutrir, escolha um, receba dois cristais de mana ou compre três cartas, já vi usando uns decks, mas não é muito forte não, vamos lá, outro, ou, 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 corsário da vela sangrenta novamente, isso aqui tá me perseguindo hoje, vamos lá, mais amarelinha, vamos torcer, outro booster comum, opa, pelo menos um dourado raro, chama sombria, destrua um lacai aliado e causa o dano de ataque dele a todos os lacaios inimigos, isso aqui usa no deck de bruxo, é interessante, eu não tinha, foi legal, vamos lá, mais um booster comum, codo, que não é usado em nenhum deck, pelo menos até onde eu sei, opa, uma roxinha, dourado comum, esse poder esmagador, eu gosto bastante, vamos ver o épico, seu herói fica imune enquanto ataca, eu não gosto dessa carta, não sei se já foi usado alguma vez, mas eu acho muito pesado o custo dela, vamos lá, mais um booster comum, isso aqui eu queria, conceda os seus lacaios, último suspiro, evoque um arvoroso 2-2, isso é um deckzinho de ovo que eu quero fazer, raro, técnico de controle mental, na parte 1 eu já abri acho que uns 3 vezes, bora, torcendo pela amarela, mais um booster comum, professora violeta, é uma carta boa, mas vamos procurando amarela, por enquanto só vem amarela, viciada em mana, sempre que você lançar um feitiço, receba mais 2 de ataque no mesmo turno, nunca virei usando também, mas pode ser uma carta boa, vamos lá, vamos lá, duas raras, raro, frango nervoso é a melhor carta de redstone, nem me pergunte porquê, mas é a melhor carta de redstone, e outro demônidor, vamos lá, só uma rara comum, esses trinta, opa, rio balta da savana, esse eu não tinha, agora eu tenho um, vamos lá, tem que ter mais uma amarela pelo menos, hein galera, viciada em mana novamente, vamos ver se a gente consegue uma amarela novamente, ainda nada, outro técnico de controle mental, vamos lá, vamos lá tentar a magia do camponês, vamos ver se vai dar certo agora, opa, opa, não foi nada, continua a mesma coisa, outro totem, no final do turno, compra uma carta, só mais uma rara normal, guardiã da luz, eu já tenho, vamos lá, cinco boosters, magia do camponês, opa, veio uma roxinha, uma épica, outro gigante da montanha, eu já tenho esse gigante, dois dele, agora o terceiro, tem um deck gigante, que usa alguns gigantes, vamos lá, comandante argento, não usa em lugar nenhum, pelo menos ainda não vi, mas é uma carta razoável, vamos lá galera, falta quatro, vamos lá, outro booster, do base, é o pior booster, que só tem uma rara, não que as cartas sejam ruim, mas é o que tem, menos possibilidade, de ter cartas bulgars, nesse caso aqui, tinha um argos, que é muito bom, magia do camponês, magia do camponês, está fraca hoje, melhorou um pouquinho, com duas raras, abominação, não gosto, ira sagrada, compre um card, causa dano equivalente, ao custo dele, também nunca vi ninguém usando, vamos lá, agora eu vi, será, opa, 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 foi quase, bateu na trave, vamos ver o que vem de épico, caranguejo faminto, destrói o Moloque, esse é mais dois, mais dois, último booster, magia de camponês, vamos lá, não, veio nada, dourado comum, de xamã, interessante, raro, evocadora diminuta, primeiro lacargo que você jogar a cada turno, custa um a menos, esses 31 boosters não foram tão bons, quanto os 30 primeiros, eu tirei uma lendários, e seis épicas, estão todas aí na tela, e quem não viu a parte 1, a parte 1 tirei mais amarelas, e é isso aí, agora vamos, explodir a nossa coleção aqui, de repetidas, vamos virar pó, criação, opa, eu posso desencantar, mil de pó, duas épicas repetidas, 16, 109, desencantar, vamos lá, desencantar, 2.149, vamos fazer a Silvana, aqui no assunto da vez, a missão é dada, a missão é cumprida, vamos para a criação, 6 Vanas, vamos procurar a Silvana, aqui está Silvana, Silvana Correventus, vamos criar galera, vamos criar, vamos lá, sem medo de ser feliz, tá aí, Silvana Correventus, até a próxima abertura de booster, se você gostou do vídeo, dê joinha, e não esqueça de compartilhá-lo, fui! E hoje nós vamos abrir, mais 30 booster de Headstone, Assunto da vez, apresenta, os mais... film. Então,